Música E agora um duelo entre mulheres, João, que esperar de duas meninas Uma, mais uma revelada pelo projeto Guerreiros em Busca da Liberdade da AGT Giovana Canguru, 15 anos, hein, João? Iniciar num evento e estrear com 15 anos Que interessante, né? Isso é o bacana da arte marcial que proporciona, né? Você viu que, inclusive, na luta dos moleques anteriores havia um fair play, um carinho especial Eles estavam lutando, mas eram competidores, mas eles tinham carinho pro outro Até porque outro menino era surdo, incrível! O pai dele era surdo e o outro menino também era surdo As histórias se misturam, se misturam E essa história aqui é de um projeto social que o Carlos Garda mantém Trazendo pessoas carentes pra praticarem uma arte marcial e saírem, talvez, dessa situação devida A arte marcial, ela traz fatores incríveis como o principal Autossuperação, evolução Aprende você a não ter pena de si mesmo, se você caiu, levantou, sacudiu E aí você tá indo de novo pronto para a batalha, porque a vida não é fácil A vida é um grande ringue Verdade, tá aí a Giovana, então, nove meses depois de iniciar na arte charlandesa Subindo ao ringue, ano passado, no Conte, ela sequer havia começado no esporte, né, João? Que ironita, ela aí trocando socos E com a qualidade técnica, as duas estão participando, não deixa nada a desejar para uma luta masculina É, e ela tá enfrentando uma atleta já experiente, a Tamir e Silva, 24 anos, de Bagé, da Sok Thay Academia lá da fronteira, tem 24 anos também, pouco mais de um ano na arte charlandesa E tão aí se enfrentando como... De igual pra igual Muitas vezes você vê na luta um atleta Bom, abriu contagem, knockdown Isso já define que o knockdown, ele... Ele soma dois pontos É, Tamir e Silva venceu, não Uma vitória merecida Outra adversária lutou com garra, com vontade Mas a experiência neste caso, agora, neste momento Foi o que valeu A energia do público é contagiante Ela contagia não só os atletas que estão ali, que estão lutando Mas como a gente que tá aqui, é, nos bastidores, narrando essa luta É Tchau 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 Tchau